Muita alegria, o senador Alessandro Vieira. Começa muito bem o seu mandato no Senado Federal. Li hoje à tarde uma declaração sua na Agência Brasil de que pretende, com uma CPI que ele está propondo no Senado, abrir a caixa preta do Judiciário. Esse e outros assuntos a partir de agora. Boa noite, senador. Tudo bem? Boa noite, irmão. Bem, graças a Deus. Alessandro, permita-me chamar Alessandro. Menegar, o que você realmente pretende com essa proposta de CPI? É notório que nós temos problemas no Judiciário, nas suas altas cortes. Aqui, na primeira instância, as coisas funcionam com a velocidade possível. É o juiz que enfrenta de verdade o dia a dia. Cumprindo metas do CNJ. Cumprindo metas altamente fiscalizadas pelo CNJ, altamente cobradas pelo CNJ. Mas quando você sopra os tribunais superiores, onde a indicação é política, você tem problemas muito graves. Você tem a diferença de tratamento imensa entre casos idênticos. Casos que demoram anos, outros que demoram horas. Você tem o descumprimento do princípio do colegiado. Você que é da área sabe bem, o cidadão talvez não entenda. Quando o tribunal decide, seus membros têm que seguir esse entendimento. A gente não vê isso no Brasil. A gente acaba tendo a loteria. Mesmo discordando. Mesmo discordando. Mas o tribunal decidiu. A maioria. Se não, você gera a loteria. Se você for sorteado para o ministro X, você tem sucesso. Para o Y, não. A gente tem que mudar isso. A gente tem a questão do emprego, do pedido de vistas e outras estratégias processuais de uma forma abusiva, obstrutiva, impedindo a prestação da justiça. E você tem vários exemplos. O mais clássico, assim, comum agora e que teve atenção foi a retenção do processo que analisava o auxílio moradia. Luiz Fugo segurou por quatro anos, quatro anos e meio, a um custo de um bilhão de reais por ano. Após uma negociação salarial com o executivo, ele cancelou a própria preliminar, mas não colocou para julgamento o processo. Até agora não foi. Esses casos se repetem. São vários casos. E, por último, a questão de você ter ministros que exercem atividade econômica, que têm remuneração de fontes que não estão previstas na LOMAM, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Um magistrado só pode ser magistrado e professor. Esse é o limite que a lei informa. O ministro Gilmar Mendes estaria... É um exemplo clássico de um grande empresário que movimenta milhões, recebe patrocínios milionários de partes interessadas na ação do tribunal, que ele por várias vezes já foi figura preponderante. É um dos casos. O que nós fizemos no descritivo da CPI foi elencar exemplos e estruturar esses casos. Recebemos o apoio de 26 colegas, totalizando o número regimental, 27 assinaturas. Já protocolamos, as assinaturas foram reconhecidas e já está apto para leitura pelo presidente da Via Colômbia. Regimentalmente, o presidente, ele tem que ler? Sim, se estiver com as assinaturas todas presentes, ele vai ter que fazer a leitura. Eu leio hoje no painel da Folha de São Paulo, você deve ter lido também, de que, olha, se o presidente, o Davi Alcolumbre, nunca ouvi falar sobre esse cidadão, se ele tiver juízo, ele não abre a CPI? O roteiro, quando você faz qualquer ação que afeta o interesse de gente poderosa, é esse. Você começa tentando descredenciar, em seguida você parte para as ameaças, já estamos rapidamente na parte das ameaças, avançamos rápido. A coleta das assinaturas foi rápida, a propositura foi rápida e a chegada das ameaças também. Estão alegando, nesses office patrocinados, que o plano econômico do governo corre risco, que pode ter retaliações para pessoas que têm processo, mas ninguém se dá o trabalho de responder ao mérito. Você não encontra nenhuma frase, nenhum ministro questionando o mérito do que está sendo proposto. O judiciário precisa ter sua caixa preta aberta. O cidadão tem que ter acesso à informação correta, para que a justiça seja a mesma para todos, a mesma para o Gilmar, para o Alessandro e para o Seu João, lá na ponta da asa. Tem que ser a mesma. Ministros que ainda não se manifestaram publicamente, mas está lá no painel da folha de hoje, olha, a CPI tem que ter um fato determinado para ser proposta. E a CPI proposta para o Alessandro não tem esse fato determinado? É uma análise. A gente entende que sim, o fato determinado existe. Está elencado em quatro tópicos. Nós temos uma situação que o Rui Barbosa, que é o patrono do Senado, já mencionava a pior ditadura que você pode ter é a ditadura do judiciário, porque contra o judiciário não há quem recorrer. Quem vai dar a palavra final para dizer se existe ou não vai ser justamente o judiciário. A gente espera que eles tenham a atenção e a compreensão da importância do momento em que a gente vive. E a transparência tem que atingir a todos, ela não pode ser seletiva. Eu não posso ter uma justiça que funcione de forma dura e transparente contra alguns e para outros ela é leniente e muito lenta. A gente tem que mudar esse quadro e a mudança deve acontecer através de uma ação legislativa. Logo no início, tem pressão, dia sexta-feira, na quarta-feira, ouvi quem colocasse lá no painel também da Folha de que um dos ministros de tribunais superiores já estava lembrando do ex-senador Demóstenes Torres ao ler a sua proposta de CPI. É, cada um trabalha com as suas referências pessoais. Essa referência do suposto ministro é Demóstenes Torres com a ciência. A minha, como disse, é Rui Barbosa e outros tantos que defendem a justiça verdadeira. Teme retaliações? Não. Se temesse retaliações, não seria candidato a senador, não teria feito campanha, não estaria lá representando o Sergipe. Eu acredito que é uma questão de modernização do entendimento. A democracia brasileira precisa avançar e ela gasta muito. Você viu as câmaras municipais, assembleias legislativas, o Congresso Nacional, os palácios do Executivo, dois ex-presidentes processados, com a sua vida devidamente apurada. Isso tem que chegar à justiça também, é natural. Eu pergunto também a você o seguinte, com essa proposta de CPI, se o presidente do Senado iria demorar, então, a fazer a leitura, o que você pretende fazer? Ele vai seguir aquilo que o regimento, e vai cobrar o cumprimento do regimento. O que pode acontecer com um pedido de CPI dessa natureza? Ele já cumpriu os requisitos. Até a meia-noite do dia da leitura pode ter retirada de assinaturas, pode ter colocação de novas assinaturas. Esse processo vai acontecer. E é um direito de cada senador fazer um juízo, de repente se arrepender, ouvir esses apelos via off, ouvir a solicitação de ministros diretamente e mudar disso. Esses senadores e senadoras vão responder para o seu eleitorado, sem problema nenhum. Eu acredito muito em cada um cumprir de uma a sua parte. Como você faz? Em toda a sua carreira, nos seus programas, você sempre usou o seu posto de poder para fazer o máximo. É o que eu estou fazendo no Senado também. Mas, Alessandro, o Estado, assim como os demais Estados da Federação, tem três senadores. Sim. Você, a senadora Maria do Carmo e o senador Rogério Carvalho. Por que eles não assinaram? Rogério, boa sua pergunta para evitar qualquer tipo de exploração política. Rogério teve um problema familiar. Ele não estava em Brasília. Se não me engano, teve um falecimento. Eu me solidarizo com a família. E a dona Maria pediu para analisar junto com a assessoria jurídica dela. Então, não houve negativa por parte dos sergipanos. Não houve negativa por parte dos sergipanos. Foi as circunstâncias. E o Rogério não estava, porque ele estava com um problema familiar aqui em Sergipe. Exatamente. E a dona Maria pediu para analisar junto com a assessoria jurídica, o que é razoável. Isso. Pergunto também a você o seguinte. A partir do momento que você faz esse tipo de proposta, a proposta de CPI do judiciário, e vai na linha do que dizia a hoje aposentada a ministra Eliana Calmon? Sim. Eliana Calmon fez esse alerta por diversas vezes. E eu tenho a percepção, Gilmar, que quando você tem uma oportunidade, como eu tenho agora representando o Estado de Sergipe, você tem que empregar toda a sua força para que as coisas que não se conseguia falar, sejam faladas. No mais alto tom de voz possível. Porque isso estimula a sociedade a cobrar. E cobrando a gente vai ter um Estado melhor. Alessandro foi questionado aqui em Sergipe, nas redes sociais, por causa do voto aberto. Sim. O que foi que aconteceu? O plenário do Senado Federal, por larga maioria, 50 votos, decidiu pelo voto aberto. Quando o plenário fez isso, ele fez isso respeitando o entendimento do próprio STF, que disse que era uma matéria interna cópules, ou seja, para ser decidida pelo plenário. Surpreendentemente, às 3h45 da manhã, o ministro Dias Toffoli mudou o próprio entendimento, decidindo que não, deveria ser secreto. E que alterações dessa natureza deveriam ter uma sistemática diversa da que foi empregada. O que não é razoável, embora de respeito à opinião do ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. O que foi feito em seguida, de comum acordo e com a anuência da mesa, presidida por dois senadores vinculados ao Renan Calheiros, do grupo tradicional do PMDB, Zé Maranhão, com 85 anos, e Fernando Bezerra, foi de que poderia se manifestar o teor do voto. E assim foi feito. E essa transparência, essa possibilidade de cobrança, foi o que possibilitou, após 35 anos, mais de 30 anos de domínio do grupo de Renan, de Sarney, de Jucá, de Jade Barbalho, que eles fossem derrotados no voto. Eles perderam no voto. Se retiraram do meio do processo de votação, mas perderam no voto. Foi uma grande vitória da sociedade. Durante o processo de votação, você manifestou a sua posição? Sim, manifestei, abrindo o voto. Foi uma forma ajustada para que se fizesse. Mostrei o voto, votei no Davi Alcolumbre. Foi um nome que foi construído ao longo dos dias, viável para derrotar o grupo do PMDB. Contou com votos do PMDB, propriamente, venceu em primeiro turno. Vai ser muito fiscalizado, vai ser muito cobrado, mas foi um nome que tínhamos para vencer. Davi Alcolumbre, seria o Severino Cabalcante, lá da Câmara? Não creio. Ele vem de uma chapa em parceria com o Randolfo Rodrigues, lá no Estado. Fizeram um enfrentamento com o grupo dominante, o grupo Sarney. Não tem grandes problemas registrados no seu histórico. Nunca foi um parlamentar de grande destaque, mas mostrou muita habilidade na articulação. E, como disse, ele vai ser cobrado. Qualquer comparativo, qualquer incômodo que você faz, você tem que ter como referência o adversário. O adversário era Renan Calheiros, com seus 14 procedimentos investigativos, com um histórico que o Brasil inteiro conhece e com uma agressividade no trato que não se tolera mais na nossa democracia. Por isso o apoio. Olha, eu vou a Gilbara e depois, na volta, vamos conversar sobre a política sergipana e de que forma se insere nesse cenário, a partir de agora, o senador Alessandro. Alessandro, no Senado você tem oito anos de mandato garantidos. Oito anos de mandato garantidos. Pergunta a você. A metade dos oito anos, você será candidato para governador? Não é o objetivo que nós temos. Eu tenho falado isso várias vezes ao longo das entrevistas. Mas é para dizer como o Jackson não vota em mim? Não, como eu disse, numa entrevista aqui com o Carlos Batalha, nessa mesma emissora, somos homens muito diferentes, eu e Jackson Barreto. Não dá para misturar as duas coisas. O que eu digo sempre é que meu projeto é cumprir os oito anos como senador. Não tem nenhuma possibilidade de ser candidato agora daqui a dois anos para a Prefeitura, nenhuma possibilidade. E para o governo do Estado, ele pretende, ao longo desse processo, estimular novos nomes que possam fazer frente à permanência do mesmo grupo eterno no poder. Porque essa permanência é muito ruim para sergipe. Mas não está descartada essa possibilidade? Não, eu não posso quatro anos antes descartar. Seria irresponsável para as pessoas que estão confiando em mim. Não sei. Pergunta a você também o seguinte. Você, é você que não quer ou é Belivaldo que não quer recebê-lo? Belivaldo está enfrentando claramente dificuldades. É uma surpresa, porque sempre se mostrou um homem equilibrado e educado. Está se mostrando muito nervoso. A primeira reunião que nós tivemos já foi obtida dessa mesma forma. A solicitação direta não funcionou. E após a imprensa noticiar, ocorreu aquele primeiro encontro que foi coberto, foi noticiado pela própria SECOM. Em seguida aquilo, cumprindo o que tinha sido conversado, eu busquei o ministro-chefe da Casa Civil para tratar da Fafem, para tratar dos interesses de Sergipe. E no retorno, fiz o contato através de mensagem e ligação com Belivaldo Chagas e com o chefe da Casa Civil, o seu gênio, o Felizola. As mensagens foram lidas, está a confirmação lá feita e não tive resposta nenhuma. A CIMP persistiu por mais de uma semana. E o problema não para. As pessoas que precisam não param. Elas estão lá sofrendo. Por isso, a cobrança pública e a resposta, ela vem cada vez pior. Nessa segunda-feira, Gilmar, você já está convidado, a gente vai estar fazendo uma audiência pública aqui em Sergipe, uma reunião ampliada para tratar da Fafem. Estamos chamando toda a bancada, chamando o próprio governador, os especialistas, os interessados. A gente precisa conversar e ver quais são as soluções, porque é um problema verdadeiro, não é politicagem. Essa turma da politicagem tem que descer do palanque e começar a trabalhar. Sergipe precisa disso. Quer dizer, você não está levando muito em consideração, que nem é do Partido Bárbico, do Partido Pê? Não, de forma nenhuma. Eu tenho que conversar com todos. Mas está levando em consideração os problemas do Estado de Sergipe. Os problemas nacionais, no caso da Sérgipe. Alguém pode imaginar que um Estado pobre como Sergipe vai prescindir de ter um relacionamento com a União? Ele precisa desse relacionamento. A gente precisa de dinheiro de emendas, a gente precisa de projetos instalados em Sergipe. A gente está disposto a fazer essa interface. E vamos fazer isso querendo ou não o governador. Se chegar na porta do Palácio e ele não quiser fazer, ele assuma a responsabilidade pela eleitorada. É um problema dele. Mas o cidadão vai estar informado. Ele vai fazer tudo o que for possível para o Sergipe, porque o Sergipe precisa da gente. Eu pergunto a você, Alessandro, também o seguinte. Esse nervosismo de Belivaldo, eu até, de vez em quando, estou sem entender, porque eu conheço muito bem desde os tempos da Assembleia Legislativa. Ele estaria o quê? Sendo vítima de um estresse financeiro? Ele tem que esclarecer. Como você bem diz, é uma pessoa que sempre teve um trato educado e civilizado e que agora está muito nervoso, muito agressivo. Não é surpresa para ele o problema do Estado, uma vez que ele está no governo já há 12 anos, pelo menos. Ele sabia perfeitamente dos problemas, das dificuldades financeiras. Quem se dispõe a um desafio desse tamanho tem que estar à altura e tem que aguentar. E ele tem que aguentar o tamanho do desafio. A gente vai estar lá do lado para ajudar. Se a gente conseguir dinheiro para Sergipe, quem vai executar vai ser ele. Quem vai ter os louros do Executivo vai ser ele. Eu não estou atrás disso. Eu estou atrás de resolver problemas. Eu não posso ver 3 mil, 4 mil famílias sofrendo desemprego na região do Vale do Cotinguib e não fazer nada. É isso que a gente tem que fazer. Pergunto também a você, Alessandro. A gente ouve muito esse comentário, você já deve ter ouvido também. Mas Alessandro não ri, Alessandro não chora, Alessandro parece que ele não cumprimenta, parece que nem é político também. Quem é Alessandro Guilherme? Eu sou a mesma pessoa que você, como jornalista, com atuação muito forte na segurança pública, acompanha há mais de 18 anos. Eu sou um cara sério. Se eu estou no trabalho, aqui para mim eu estou trabalhando, eu não estou brincando. Eu procuro ser o mais sério em respeito às pessoas que estão confiando no trabalho. Mas é claro que no momento de lazer, no intervalo aqui a gente brinca, a gente dá risada. Mas tudo tem sua hora. E a hora de Sergipe, a hora do Brasil é de gente séria, que quer fazer as coisas que o Brasil precisa. A turma do tapinha nas costas, a turma da risadinha, da brincadeira, perdeu na eleição. O cidadão já entendeu que isso não é o caminho. E a gente vai dar cumprimento àquilo que a gente comprometeu. Os compromissos assumidos vão ser todos inteiros. Uma liberdade total para responder não apenas a essa pergunta que eu falei agora, como todas as outras. Você falou em nomes novos, na escalada política de Sergipe, nessa mudança de cenário que nós estamos vendo aí. Nomes novos para Aracaju, nomes novos para depois da eleição para governador. Quais são os nomes? Nós temos um cenário ainda aberto. A gente tem surgindo o seu nome como nome novo nesse cenário. Nós temos o Dr. Emerson, que veio com a gente para o PPS. Nós temos Milton, Milton Andrade, temos Emília. Enfim, você tem um grupo de pessoas que começam a se dispor a fazer parte dessa... A própria Daniela, né? A própria Daniela, que ainda não colocou efetivamente o pé na política. Exato. E que, enfim, tem essa possibilidade de acontecer, mas está longe para aquela descida. Eu acho importante que novas pessoas se interessem. E acho importante que essas pessoas se capacitem para o desafio que querem cumprir. Então, se efetivamente a pessoa tem interesse em comandar uma cidade com Maracajú, que já é uma cidade média, você tem que ter capacitação para isso. Você tem que se qualificar, mostrar o que você quer fazer. É verdade. Para, chegando lá na campanha, você assumir compromissos que você possa entregar. O cidadão merece respeito. Perfeitamente. Então, uma última pergunta que eu lhe faço e depois vou fazer um apelo no final. Alessandro Vieira. se houver uma reação mais forte das cortes superiores, STJ, STF, vai dar um jeito de a CPI não ser tão forte assim? A gente não... Não. Não há nenhuma possibilidade de interferência naquilo que está no meu controle. Então, a minha ação não sofre interferência de ninguém, seja de Supremo, seja de quem quer que seja. Com relação a CPI existir ou não, você tem vários atores envolvidos. Ele não controla isso. As decisões são de colegiado. Então, é possível, sim, que você tenha interferência, que você tenha pessoas que façam uma análise diferente da minha. Mas, no que depender da minha ação, vai ser feito tudo como deve ser feito. Alessandro, olhando naquela câmera ali, nesse momento é que a gente sabe perfeitamente que a grande responsabilidade e a maior responsabilidade é do eleitor. A maior responsabilidade é do povo. Que é da base do mandato de qualquer um. Deixe um apelo ao povo do Sergipe. O apelo que eu faço, o que eu peço ao Sergipe, continue tendo o nível de atenção que demonstrou na eleição. Foi por conta do interesse das pessoas que a gente conseguiu trazer gente nova para o cenário. Foi o interesse de vocês que me colocou no Senado Federal sem dever nada para ninguém, por um custo muito menor do que todos meus colegas de Senado. Mantendo essa atenção, você vai cobrando, você vai se informando e vai garantindo que Sergipe e o Brasil tenham melhores gestões, melhores representantes e um futuro melhor para as nossas famílias. É isso que eu desejo para nós todos. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado. Eu entrevistei, então, o senador Alessandro Vieira aqui no programa, uma entrevista, pelo entrevistado, uma entrevista fantástica e quero dizer a esse Estado, quero dizer a esse país, quero dizer ao mundo. Eu estou muito feliz, mas muito feliz com esse início de mandato do senador Alessandro Vieira, mas muito feliz. Deve lá, no custo do mandato, se equivocar, porque todos nós nos equivocamos. Agora, é o início de mandato fantástico e volta a colocar Sergipe nas melhores páginas da imprensa nacional. Com essa CPI que ele está propondo agora, eu vou repetir, volta a colocar o Estado de Sergipe nas melhores e mais destacadas páginas da imprensa nacional. Parabéns ao senador. Obrigado. Obrigado. Obrigado.